Hoje eu vou fazer uma das receitas mais saborosas da gastronomia, rabada. Mas pra ficar mais saborosa ainda, eu vou fazer ela defumada no Pit Smoker. Primeiro eu começo temperando com um mix de sal, pimentas e algumas especiarias. E eu espalho bem por toda a carne pra pegar bem o sabor. E ele vai ficar bem bisuntado, desse jeito aqui. Agora é só levar pro Pit Smoker que eu já deixei aquecendo. O defumador já tá na temperatura que eu quero, mais ou menos 100, 110 graus. Aí é só espalhar todos os pedaços de rabo sobre a grelha e colocar pra fazer fumaça. E eu vou deixar defumando só por 50 minutos. Porque diferente daquelas grandes peças, que geralmente são feitas no Pit Smoker, os pedaços de rabo do boi tem uma área menor. Então já vai pegar bastante fumaça de todos os lados. E eu tô defumando em temperatura baixa, porque eu não quero perder essa gordura que tem em volta da carne, que eu nem tirei na hora da limpeza. E depois de quase uma hora de defumação, dá uma olhada na cor que ficou a carne. Aí eu recolho elas na mesma assadeira que eu trouxe pro Pit, tempero com um litro de vinho tinto.